Qual é o teu segredo do que você tem medo? Não sou nenhum brinquedo que pode se quebrar Me dê algum motivo por não estar contigo Quero saber se você tem um novo amigo Que ama você como eu amei e que também vai te proteger E te dar o que eu não te dei Me desgrace, me odeie, só nunca esqueça que eu amei você E as nuvens quase caímos no chão Amar é muito fácil, difícil é esquecer Que um dia todo amor que tinha Dei pra você perceber que não foi demais Muito tarde pra voltar atrás Pra te dar o que eu não te dei Me desgrace, me odeie, só nunca esqueça que eu amei você E difame, me odeie, só nunca esqueça que eu amei você O que eu não me desgrace, me odeie, só nunca esqueça que eu amei você E eu não me desgrace, me odeie, só nunca esqueça que eu amei você